Joguei um jogo pra aprender vinho outro dia. Ô, que legal. Caramba. Manda no chat aí, eu quero. Manda aí, manda aí. Eu preciso descobrir qual que é. Tem um do git também. Manda aí no chat o link do game. Deixa eu ver se eu acho que... O game, sei lá, que ganha um... Achei. É esse aqui, ó, do... Não lembro o link, mas pesquisa aí. Vamos ver. Eu pesquiso aqui. Ó, esse aqui é do git. Se alguém não souber, é git. Acho que é git mesmo, só. Aqui, ó. Ah, foi mal, galera. Esqueci de trocar aqui o negócio. Calma aí, um minutinho. Não sabe o link, cara? Poxa. Aplicar aí, pode ser que... Tu tá na nave do Pira e não sabe o link? O Pira é o cara do... Alô, alô, alô. Aí. Deixa eu ver. Pera aí que pode ser que minha tela bugue um pouco. Vou ter que excluir. Ah. E esse pacote que funciona de novo... É esse aí, Bira. Screen capture, LG. Pera aí. E põe tudo pra baixo aqui. E aí. É isso. Pronto. Todo dia tem que fazer isso, Elias. Ah, é um negócio pra trocar, né? É. Aí é esse aqui, ó. Do git. É interessante também. Curiosidade sobre o Bira. Você sabia que ele é assim, copé de... Meu Deus. In-si... In-si-co... In-si-co-pedia. De links. A gente, por exemplo, a gente tá lá precisando... Cara, eu preciso do link... Do guia de refatoração do Notion da NNW4. O Bira sai assim... Pronto, tá no teu PV. Do nada. E é muito rápido. Peço real. Muito rápido. Dois segundos. Vai tá com o link lá. Aí, é esse aqui, ó. Aqueles... Isso aqui é o link? Mandei. Eu acho que é esse. É esse aqui, ou... Vim Adventures? Mandar o NB. Ok, ok. É, vem a... H, J, K, L. Mandar o NB, o link. Ah, mandei no... No chat. Ah, depois eu pego. Eu chego. Cara, o H, J, K, L no vim é o que você usa pra movimentar mesmo. Tipo, de cima pra baixo. Ah, set funciona também, então. Ah, é, mas é melhor que tu use o H, J, K, L. Eu já tô bugado. Nem sei como é que movimenta o boneco. O que eu mais quero aprender do vim... O que eu mais queria que eu aprender do vim era... Era as partes de... Começado de novo. Tipo... Cara, é H, J, K, L só que você vai usar. Não, não, não. Não, tô falando pro joguinho aí do vim. Ah lá, vamos lá. Por que eu não tô assistindo a live? Tô lendo, tá, gente? Tá. Não entendi muito de novo. Eu entendi que é o H, J, K, L. H, J, K, L. Ah, ele tá mudando os quadradinhos ali. Ah, tá. Não é o boneco não, pô. Os quadrados. Você tem que andar até o final do labirinto, tá? Tá. Eu achei que tivesse que movimentar o boneco. Não, tu movimenta aí onde tu quer levar o boneco. Eu acho que é isso. Acima dele. Vixi, peraí. É que a mente tenta WASD, entendeu? Cara, mas você não precisa fazer isso em linha? Por exemplo, eu tenho que andar com esse cursor preto só até a linha reta ali de onde tá o teu boneco. Daí depois você desce. Não faço ideia, Graciela. Enter. Ah, teria que ter que perder. Eu tenho que ir lá resgatar a mocinha? Tô indo com a setinha, tá, gente? Tô indo com a setinha. E aí, cheitou. Ignora isso. Depois ele volta nessa parte. Tem três segundos de delay na lei. Guys, eu vou indo aqui, porque eu preciso do meu sono de beleza. Desculpa. Preciso descansar. E... Vocês recuperam minhas chaves. É, então. Tô enxergando a chave. Ah, aqui desce. Aqui é uma rampinha. Abraço a todos. Oh, valeu, meninas. Boa noite. Até mais. Boa noite. Valeu. Vai na rampa de cima. Ah, meu Deus. Não, não. Ah, tá, tá ali. Peguei, é. Agora eu abro essa aqui de baixo. Esse aqui ele não vai passar. Ah, entendi. Ah, entendi. Olá. Hacker me. nossa que coisa horrível meu olho na hora que o negócio começou a se movimentar agora tipo assim olha que horrível resgatou hidratação vamos nos hidratar com tnt e agora você tem que pular as pedras e pegar a chave boa noite e de martin ferro oi 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 xone e aí agora eu tenho que pular as pedras e eu acho que não é o final da palavra o final da palavra Deixa eu mutar isso aqui, pera aí Senão ele vai pegar as notificações Do meu celular aqui For Pronto Bom Eu acho que vou deixar esse joguinho Para o outro dia E aí Felipe, beleza? O brabo tem nome Não Também não é Vai, senão é o brabão do vinho Ou é o graciano? Eu não sou Vê o que a garota está falando Verdade, eu passei por ela O W A word is a sequence of letter Digitando underscore É isso aí mesmo É o W B e o E Deixa eu ver aqui Deixa eu fazer o negócio Deixa eu ver aqui o W Nossa, isso é muito bom Nossa, velho Eu tinha que pegar o negócio Para ele conseguir pular Agora faz total sentido Então ele vai para o final da palavra, certo? Então se eu for aqui no começo dessa palavra Ele vai pular para o final e vai entrar aqui E agora eu pego o W E agora eu pego o E Aqui a mesma coisa Agora eu estou entendendo Entendeu, graciano? Tô lendo outra coisa Tô lendo outra coisa, cara Tô com a cabeça já gasta hoje, mano Principalmente do módulo de núcleo Do curso todo É o W W e E Nossa, mas esse joguinho é viciante, hein? É, eu vou para a última linha agora Aí peguei o B Aí, ó Esse sim Ele vai para o começo da palavra Então é B aqui Ele vai para cá Pega a chave Aí aqui A mesma coisa Eu vou para o começo da palavra E aqui Eu vou ter que pular ela com Não Volta um Volta outro O E Aí Tô manjando, hein? Aê Ah, já começou O E E Debugs Have been changing our texture For so long Now that Barely remember How they used to be Look at the bugs Use the red Inky when Edging stuff Please help us Não entendi Como é que Soluciona Obrigadão Quem lembrou do anúncio Muito obrigado Esse aqui é um joguinho Do Vim, tá, galera É, para aprender o Vim Eu ia fazer o do Do Grid ali Do CSS Grid Mas aí eu vim testar Esse aqui E acabei me Ficando nele Você vai ter que pegar A letra que apaga Essas letras vermelhas Tá E aí E aí Veja Quando isso aqui é o e nossa como é que pulou para o final da linha deu branco final da palavra até o branco o e aí valeu aí aqui é o w aqui é o a peraí vamos lá e aqui w aqui w e e w e w w w w ah não tava na última velho nossa buga demais a mente meu deus jesus eu tô travando ali no último que ele não vai pro eu tenho que eu acho que ir pro cassetinha nossa entorta põe entorta nisso pronto agora sim agora eu vou x x o x apaga a gente e aí que da hora é legal uma maneira de aprender tipo você aprende de uma maneira muito didática nossa muito legal e agora acho que eu tenho que voltar lá né acabou aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí sorry for you for you if i don't found our that's terrible plan of bugs É B Deixa eu agora Falta pegar uma caixa De lá Aqui, eu acho que eu peguei todas Ah, tá, é Aquela que ficou lá, na verdade Por que que eu fui parar aqui? Ah, tá Eita Pronto Ah, nossa, agora faz todo sentido Todo sentido Ah I can't Is a Beleza Ué, não tá dando certo com o B Porque eu acho que Não é o final de uma palavra, né É só uma É só uma É só um carácter, né Então ele não tem como pular Que aí não dá certo o E Nem o W, nem o B Não, só que eu não sei O que seria, assim Que daria pra tentar Deixa eu consultar a mocinha ali Pra ver o que ela fala Ah, verdade É O X Não consigo apagar Com o X Não faço ideia Tentar por aqui Lembra Words Are Not Words Se lembre de letras Que não são letras Se lembre de letras Que não são letras Não entendi esse enigma, não Deixa eu ver aqui Calma Fia de Deus O que ele tá falando Ô, eu vou de beijo aí Uma boa noite Ô, vai lá Valeu, meu querido Tamo juntos Palavras Nossa, de onde tirei letras Peraí, deixa eu sair aqui do Discord Ah To reach the treasure You should know Word W Tá Ela tá falando Que as coisas que eu resgatei Lá do Do outro Caramba Esse aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá Que eu deixei passar Deixa eu tentar navegar por aqui O H pro lado Deixa eu ver O K pra cima O J pra baixo E o L Então é H e L É direita e esquerda E o J Ó, H é esquerda L é direita, tá O K é pra cima E o J pra baixo Meu Deus Que confusão Vou mudar o título da live aqui É Aprendendo Vim Jogando Pois é Lembre-se Palavras Então, São Paulo Nossa Eu não resgatei nada assim De mais Deve ser uma coisa muito idiota Provavelmente eu vou voltar lá Bom, querendo ou não Isso aqui é um Meio que um desafio, né? Moving up Or down Shorts Align Moving The last column Será que se eu consigo fazer isso aqui? É... Você não tá conseguindo voltar a palavra? Acho que você precisa do B Eu já tenho o B O B eu já tenho, ó A não ser que eu esqueci alguma aqui Mas, ó, o B eu já tenho Que aí ele vai pro início, né? O W vai pro começo da próxima palavra O E ele pula pro final da palavra E... Aí o W Não, pera... Tô aqui O E é sempre no final O B não funciona lá Deixa eu dar uma lida Deixa eu dar uma lida nisso aqui Volta lá Ah, só pode Ah, só pode Só pode Tá trolando Cheguei aqui Ó, vou apertar O B Ah lá Tentar excluir com o X Ele não... Não sei por que que ele não deixa excluir Tipo, ele deveria deixar excluir, né? Tipo, ele tá... Nossa, parabéns, cara Nossa, que da hora Muito top, João Deixa eu... Fazer um negócio aqui Aí, galera Estamos aprendendo Vim Jogando Esse joguinho aqui, ó Vim Adventures Muito legal Recomendo Deixa eu marcar o mic E o Rod O que que é isso aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, start the game Então Login Ah, não posso ler É, estamos na fase 3, né? Eu gravei uns stories aqui Marcando o mic E o Rod Cara, esse aqui Opa, level 3 Então, mas... Ah, tá zoando Sério que é isso? Não acredito Tem que ser... Tem que ser... Não Eu achei que... Então, mas eu coloquei aqui O... Em maiúsculo, ó E mesmo assim Não vai... Não vai... E aí, Robert Que belezeira Estamos aqui aprendendo Vim Ah, shift Puts Nossa, valeu Era o shift Era isso aí mesmo Caramba Caramba Vi, vi Eu agradeci no chat logo em seguida Mas eu acho que você já tinha saído Muito obrigado pelo sub Muito obrigado mesmo Ah, quer ver que vai ter que pagar Sabia Sabia, sabia Mas muito bom o jogo Muito bom Valeria a pena assim Pagar Mas 25 dólares dá Um milhão de reais hoje, não é? Precisaria de muitos subs Muitos subs Pra conseguir continuar esse joguinho É, galera Mas foi legal Valeu aí por ter mandado Foi massa Então, o que que era, Robert Duck? Conta aí O que que tinha acontecido? Beleza Obrigadão aí Te espero Na live No... Boa noite Beleza Agora Vamos para Já que fomos Bloqueados do joguinho, né? Acabou Te espero na quinta, João Você tá ligado? O que que é já? É... Então vamos lá Agora Vamos para o joguinho do grid CSS grid Pera aí Ontem fizemos flexbox 24 níveis de flexbox, né? Foi do sapinho lá Muito legal Aprendi muito com aquele jogo Sério mesmo E logo logo Eu quero tá praticando Tudo que eu aprendi Aqui com vocês Em live Aqui ó 24 Ele ficou salvo Ainda bem 24 níveis Passamos E agora Vamos ter É iniciar Esse aqui Sim Mas é É o editor Assim É o editor A gente tava Jogando Esse aqui ó Vim Adventures Muito legal Muito legal Muito massa O João aí Que trouxe Esse joguinho aí Pra gente Aprendi Aprendi O básico do básico De vim Não sabia nada A única Ó Por incrível que pareça A única coisa Que eu sabia do vim Era como sair do vim É isso Essa é a única coisa Que eu sabia Que normalmente A pessoa não sabe Nem sair, né? Essa pelo menos Eu sabia E eu Vamos começar aqui É Deixa eu ver Se tem em português Biru Pergunta de HTML Input Dentro Ou fora Da label Input Dentro Ou fora Da label Cara Você me pegou, hein? É Fora Se o Robert falou Beleza São 28 níveis E No teste Do LinkedIn Fala dentro Ô louco Input label HTML É dentro Realmente é dentro Ai Por que que não tá Funcionando Cara Nem eu sabia Valeu É dentro É dentro Vamos lá E o submit No form Input Or button Type Submit Eu acho Que é um button Type Submit Eu acho Eu acho Pois é Mas se for só H Apesar que o button Também é do HTML O HTML, né? Então Acho que é esse mesmo Pelo visto aqui É Deixa eu ver É Input Não Submit Submit Aqui Aqui Olha Eu tava dando um exemplo Com o button Porque ele tava Falando do button Tá Aí lá Os dois jeitos Caiu nos dois jeitos Mas beleza Vamos Focar aqui no Joguinho agora A mente vai dar uma bugada Com certeza Por causa de ontem, né? É Que ontem eu tô com Flex Direction Na cabeça E Tudo mais Mas vamos lá Bridge Column Start 3 Tá Peraí Esse aqui Parece que a ervas do Ninho Crescendo no canto Tá Grid Column Start Agora deixa eu trocar o título da live aqui, né? Aprendendo É Jogando Grid Garden CSS Grid Pronto Aqui vai ser o 5, né? Tranquilo De boa Até agora Aqui Ele tem que Ah, tá Biro Que cursor é esse? Esse cursor que eu tô usando aqui Vamos ver juntos Que eu nem eu lembro É o Space K Cursors É um tema Eu gostei desse tema, cara Aqui, ó Space K Gostei bastante dele Só que eu acho que eu dei uma misturada, viu? Eu acho que eu apliquei algumas coisas diferentes, ó Tipo aqui eu tô usando o Breeze Aí no Plasma eu uso ele, beleza? Colors eu tô usando Nem sei o que eu tô usando no Colors Eu acho que é o Omni Deixa eu ver É, o Colors eu tô usando o Omni Que tá lá no repositório do Omni E aí, Luiz Beleza? E aí, Biro Foi pro KDE? Fui sim Fui pro KDE Vim pro KDE Por enquanto Aí aqui As bordas das janelas É o Do Mac OS Dark Os ícones é do White Sir Cursor do Space K A fonte eu deixo padrão E a Splash Screen do Breeze também Calma aí Não, eu tô no mesmo Só trocou aqui, gente Calma Só trocou Papel de parede e tema Luiz Ô Luiz Chegou causando já Ó Luiz Ó Ó Sabe o que é isso? Não, é cerveja É, ó TNT Biro, esse efeito da DOC que tem no Mac Como você fez pra colocar Se eu não me engano É o Kavantum Deixa eu ver aqui Desktop Effects Desktop Effects Desktop Effects Kavantum Eu acho Ou Não, esse aqui, ó Magic Lamp Adiciona esse carinha aqui Vai aqui Desktop Effects Procura por Magic Lamp Adiciona ele E coloca 400 milissegundos E aí ele vai dar esse efeito Quando diminui Conheça as latas Ah, fala o que você achou Que era Brahma, vai Fala falar o que você achou Que era uma Brahma Ou Algo do tipo Não sei se eu te respondi Brubebs Fui pro KDE Nossa, eu escrevi Brubebs Aqui, tô louco Tomando energético Achando que é cerveja Tá, esse aqui Color Ah, tá Esse aqui é o End, né Porque aqui já tá falando Que ele startou na primeira E vai ter que encerrar na terceira Então é o Grid Column End 3 3 0 1 2 Não seria 3 Por que 4 Eita, agora Eu fiquei bugado, hein Por que 4 Uou Muito obrigado Pela raid aí Sejam todos Muito bem-vindos Quem tá chegando agora Muito obrigado DW Você é fera, cara Valeu, Toledo Seja muito bem-vindo Pra quem não me conhece Eu sou o Biro Deixa eu mudar a web aqui Eu sou o Biro Trabalho na Rocket City Valeu pelo follow aí Já Quem tá chegando agora Já vai deixando o follow E Aqui na live Você vai ver Códigos Games com código Muito Eu vou tá estudando Eu vou tá aprendendo com vocês A gente vai aprender Todo mundo junto Beleza Hoje eu tô fazendo O joguinho do Grid Garden Valeu pelo follow aí Deixa eu ver Quem tá dando follow É Ailton Almeida Muito obrigado Raquel Frotas Star Wing Nossa Muita galera chegando aí Ah Fiquei meio nervoso Né Que Nossa 50 pessoas Chegaram de uma vez 83 em live Muito obrigado Nossa Café Codes Valeu Chegou junto aí Eu te sigo lá É Biro tá ligado no 220 É por causa do energético Aqui gente Tô Agora eu fiquei emocionado Muito 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 legal Obrigadão gente Valeu pelo follow aí VC Wild Boa noite chat É Ontem Então Pra orientar vocês É Aqui na live Eu tô agora trazendo Eu tô estudando Mais offline E trazendo desafios Em live Então Hoje eu comecei Esse joguinho Do Great Garden Ontem eu fiz o do Flexbox E também hoje Eu acabei de fazer O do Vim Aprendendo o Vim Muito legal Vou deixar aqui Vim Adventures Quem não conhece Quem nunca teve contato Com o Vim Quiser aprender um pouquinho Aí É Recomendo É E agora eu tô Nesses joguinhos Aqui Eu separei alguns Aqui pra gente fazer No caso O Flex Frog Que fiz ontem Grid Garden Aí tem CSS Dinner E o Flexbox Defense Que a gente vai fazer Também juntos Aqui em live Aí eu vou aprendendo Vocês vão aprendendo Sim Sim Perguntaram aí Da Rocket City Se eu sou desenvolvedor Lá Não Não trabalho Diretamente Com desenvolvimento Mas Eu sou do time De comunidade Então eu atuo Como Meio que um instrutor Ajudando os alunos Então Só não Tô como Programador Mas a gente Programa igual Basicamente Muito obrigado Bot Por ter avisado Hidratação Tá acabando Aqui o energético Esse aqui Me deixou No hype Esse foi bom Então aqui Ele startou No 5 E agora Eu tenho Que Dar Ah da hora Lá você consegue migrar Para alguma área De programação Depois É que assim No nosso time De comunidade A gente tem Projetos internos Lá Então A gente É super da vontade Assim Para contribuir Com os projetos Com os projetos Internos Assim Que necessitam Lá dentro Então Se a gente Quiser participar De algum É super aberto Assim Eu consigo Normalmente Então Sim Obrigado Tô Me ajeitando Aqui E lá A gente Usa Dependendo Projeto Por exemplo O bot Que tem Na comunidade Hoje É desenvolvido Pelo nosso Time De comunidade E é Isso aí Aproveitando Me siga Nas redes Sociais Galera Porque Eu posto Muita coisa No instagram E principalmente Também Principalmente No instagram E no twitter Eu dou Muitas dicas Lá Social Acho que é O comando Isso De programação De ferramentas Que eu encontro No dia a dia Linux Principalmente Também E No meu canal Do youtube Comecei a postar Vídeo lá Novamente Então Me seguem Lá Também Eu comecei Em um Estilo Meio de vlog Então O primeiro vlog Que eu tô fazendo É mostrando Meu setup Talvez Eu poste Vídeo Todo sábado Por lá Vou ver Certinho O dia Melhor Mas esse Vai ser No sábado De novo Vai ter um Vídeo Que vai ser Mostrando Um pouquinho Mais do Ambiente Aqui E é Isso aí Vocês são Todos Bem vindos A gente Vai Conversando Eu gosto De ter Esse contato Com vocês Com a comunidade Então Vamos continuar Aqui O nosso Joguinho Aqui Eu Creio Que vai ser Menor Valeu Pelo follow Esquel Homes Menos 5 Ah Pera O que eu não Tô entendendo Nisso aqui Quem Manjar De CSS Me Dá Um Help Eu tô Pegando O jeito Agora Ontem Eu Mexi Com Flexbox E Hoje Eu tô Mexendo CSS Grid Então Dando uma Bugada Na mente Aqui Ele tá Falando Que Inicia Na 5 Certo Na Coluna 5 E Aqui É Menos 5 Tipo O que eu não Entendi É porque Ele não Pega Nesses 2 Porque Ele tá Pegando Só no Meio Aqui Por Exemplo Ele é Assim Começa Assim Eu tenho Que Regar Cenouras Com a Água E Com Menos 5 Ele Foi Pra Cá Eu Entendi Que São 5 Colunas Beleza É Uma Grade Isso Tá Bem Claro Na Minha Mente Obrigadão Boa noite Pra você Também Valeu Por ter Comparecido Por ter Deixado Follow Muita Gente Mas é Isso Vamos Aprendendo Aqui Ah Verdade Eu Confundi Que Chegou Tanta Gente Aqui Que Eu Me Perdi Nos Nos Nomes Grid Column And Grid Column Start Valores Negativos Por Exemplo Pode Definir Menos 1 Para A Primeira Linha Da Grade A Partir Da Direita Ah Tá Então Eu Também Consigo Ir De Trás Para Frente Então Aqui Vai Ser Opa Menos 5 Menos 2 Nossa Esse Aqui Tá Me Bugando Legal Pra Ser Sincero Vamos Ver Que Mais Aqui Create Column Start E Ele Diz Um Valor Negativo Menos 3 Ele Conta Da Direita Pra Esquire Ao invés De Definir Uma Grade Baseada No Início E No Final Deixa Eu Pulo Uma Musiquinha Aqui Pra Esse Aqui É o Spotify Tá Galera Só Que Tá Com Na Verdade É Um Client Que Eu Uso Do Spotify É O Space Se Eu Não Me Engano E Eu Apliquei O Tema Omni Nele Tá Tá Lá No GitHub Do Omni Quem Quiser Vou Mandar Pra Vocês Get Omni Space Set De Fai Deixa Eu Mandar Aqui No Chat E Aí Você Tem Que Instalar E Depois Aplicar Eu Explico Lá Como Funciona Tudo E Fica Spotify Com Uma Cara Diferentona Aqui Eu Curto Bem Um Lofi Aqui Quando Tô Fazendo Essas Coisas Bem De Boa Aqui Tem Alguma Interação Aqui Com A Live Também Tem Um Tem 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 Sim Tem Tem Sim É Get Omni GTK Mandar Aí No Chat A Única Coisa Que Eu Senti Falta Foi O Tempo Da Música Sério Que Eu Nunca Percebi Isso Realmente Nossa Como Eu Nem Fico Com Isso Aberto Aqui Eu Nem Percebi Ele Não Mostra Nem Aqui É Pelo Menos No Linux Mostra Já É Alguma Coisa Tá Ao invés De definir Uma grade Baseada No Inicio E No Final Das Posições Das Linhas Da Grade Você Pode Defini-las Baseado Na Largura Da Coluna Desejada Mantenha Em Mente Que Spam Apenas Funciona Com Valores Positivos Por Exemplo E Rig Cenouras Com A Regra Tá Grade Column And Spam 2 Nossa Peraí Que Eu Vou Voltar Que Agora Tudo Tá Fazendo Sentido Aqui Deixa Eu Voltar Pra Entender Uma Coisa Aqui Eu Já Falei Que Ele Iria Iniciar Na 3 Por Isso Que Ele Tá Iniciando Aqui Aqui Beleza Aqui Ele Iniciou Na 5 Certo Eu Tive Que Voltar Pra Entender Mas Essa Aqui Já Me Bugou Completamente Novamente Porque Aqui Ele Inicia Na 1 Que É Essa Coluna Certo Só Que Ele Fala Terminando A 4 Mas É Isso Que Não Estou Entendendo Porque Tem 3 Se Alguém Souber Me Explicar Isso Eu Tô Confuso Nisso Sério Mesmo Me Ajudar A Entender Sobre Isso Não Entendi Realmente Tá Dividido Em 5 Linhas E 5 Colunas E A Confusão É Aqui Eu Entendi Que Ele Inicia Na 1 Certo Só Que Aqui Tá Dizendo Que Termina Na 4 Só Que Só Tem 3 Essa A Confusão Isso Que Tá Confuso Na Minha Mente Tipo Esse Foi De Boa Aqui Por Exemplo Aqui Tá Falando Que Inicia Na 5 Beleza 1 2 3 4 5 Iniciou Na Coluna 5 Esse Aqui Esse Próximo Nível Iniciou Na 1 E Terminou Na 4 Iniciou Na 1 Aí Vamos Por Se Contasse Essa Aqui 1 2 3 Não Teria Que Ser Essa Mas Ele Passou Com S Isso Que Eu Não Estou Entendendo Aí Nos Outros Níveis A Mesma Coisa Esse Aqui Eu Também Buguei Legal Ele Falava Que Iniciar Na 5 Então Ele Teria Que Começar Aqui Nessa E Aí Menos 5 Depois Ele Ia Terminar No Menos 5 Aí Eu Iria Voltar Pra Trás Até Por Exemplo A 1 A 1 Assim Se Fosse Contar De Lá Pra Cá Não Não Tô Entendendo Esse Jogo Não Sei Se É Erro Do Jogo Ou Se Eu Que Não Tô Entendendo Mesmo Que Só Tá Me Confundindo Em vez de Me Me ajudar Se Alguém Manjar De CSS E Falaram Que o Energético Tava Vencido Mas Não Esse Aqui Também Passou Com Menos 5 Esse Aqui Passou Com Menos 5 Porque Se Eu Colocasse Menos 3 Olha O que Aconteceria Aqui Ele Fala Tente Definir Para Um Valor Menor Que 5 Espera Ele Menor Que 5 Ele Inicia No 5 E Ele Terminaria No 2 Passou 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 2 Também Depois Que Eu Li Isso Aqui Eu Achei Que Ele Tinha Que Definir Um Valor Negativo Acho Que Tu Hackei Com Número Negativo Seu Hackei Foi Sem Querer Mas Passou Passou Esse Aqui Aí Sim Tente Definir Um Valor Negativo Para Grid Column End Ele Ele Inicia No 1 E Aí Ele Termina No Menos 2 Ó Menos 1 Ele Preencheria Tudo Porque Ele Iria Até O Final Tá Isso Eu Entendi Aí Eu Fui No Menos 2 Porque Aí Ele Terminou Aqui Mas Te Falar Que Não Tá Muito Não Tô Muito Confiante Não Esse Aqui Também Menos 3 Esse Aqui Também Faz Sentido Pelo Visto Né Fez Sentido Pelo Que Eu Entendi Tá Vamos Esse Aqui Também Esse Aqui Beleza Esse Aqui Eu Entendi Esse Que Foi Perfeito Ele Iniciou Na Coluna 2 Aqui E Pegou Ocupou Dois Espaços Né Tipo Assim Spam 2 Então Ele Pegou Do 1 E 2 Tranquil De Boas Vamos Ver O que Vai Virar Aqui Esse Aqui Vai Ser A Mesma Coisa Grid Column End E E Spam Vai Ser 5 Beleza Esse Aqui Ele Tá Terminando No 6 E Eu Tenho Que Dar Um Grid Column Start No 3 De Boa Agora Vamos Ver Digitando Ambos Grid Column Start E Grid Column End Qual Você Fala No Anterior Tinha Que Usar Spam Eita Ah Esse Negócio Não Passa Validação Então Se Tiver Que Usar O Spam Vai Ficar Spam 3 Que Vai Ser A Mesma Coisa Que Se Eu Iniciar No 3 Tá Ruim Se Colocar 300 Ele Passa Aí Não Passa Não É Digitando Ambos Vamos Ver Esse Grid Column Start Grid Column Toda Vez Pode Cançar Felizmente Grid Column É Uma Propriedade Curta Que Também Pode Acertar Ambos O Valor 2 4 Tá Então Aqui Vai Ser Grid Column Ele Vai Iniciar No 4 E Termina É Isso Mesmo E Terminar No 5 6 6 Por que 6 Tá Mas tem Só 5 Tem 5 Colunas Por que 6 Se ele Ele inicia No 1 É Eu acho Que eu vou pedir Uma ajuda Pro Mike Porque Ou esse jogo Não faz Não faz Sentido Nenhum Isso Tá Me Compundindo Mais Ainda Mateus Como você Sabia que era 6 Conseguem Me Me explicar Tá Aqui Vai ser Grid Column É É Esse Aqui Eu A Primeira Não tem Não tem Que rigar Se eu Usar Um Spam 4 Tem Como fazer O Seguinte Grid Column Start É No No 2 No Caso E Spam 4 Existe Isso Terei Que Usar 2 Aqui Bridge Column 2 Spam 4 Meu Deus Faz o curso de lógica de programação da Bradesc pra você ver o que é ser tirado do sério Então Também Aproveitando o Frotas Tem um Tem aquele teste do LinkedIn lá Que parece que tem umas perguntas estranhas lá também Que você fica pensando pensando e A hora que você vai ver não é o que é e o negócio você fica duvidoso É meio doido Palavra chave Palavra chave Olha Apenas chave Apenas chave Apenas chutei e deu certo Valeu Olha isso aqui Não faz sentido nenhum A não ser aqui embaixo Creio que não Porque era pra Tipo O Flexbox Foi perfeito Assim Tipo Ele começou É igual a esse Começou basiquinho De boa E Não sei Mas eu vou Eu vou utilizar esse Amanhã eu vou trocar uma ideia com o Mike Pra Pra verificar essas respostas aqui E pra ele me explicar assim melhor E depois eu trago aqui pra vocês Também O que que ele me falou Se Se jogo tá errado Tá Agora é o Grid Row Start Posição 3 Beleza Tá Eu acho que vai ser a mesma coisa Grid Row É Então A gente tem essas Vantagens Aqui vai iniciar na 3 E vai terminar na 5 Talvez na 6 Mesmo na 1 2 3 Sei lá Aqui Grid Column Start 2 2 Grid Column Faltou N Start 2 E aqui Grid Row 2 Barra Não Aqui é só 5 Tipo né No caso No caso No caso Column Ele vai iniciar na 2 E terminar na 6 Sei lá por que E aqui o grid Row Vai Iniciar na 2 Column 2 6 Vai iniciar na 2 E terminar na 6 Também Não Aqui ele vai iniciar na 1 Tá dando certo galera Tá dando certo Por mais que Ah Você tá vendo as linhas Que separam um quadrado Do outro Cara Faz sentido Se liga Vamos ver uma coisa aqui Rapidão Tá Eu queria ver uma coisa Ele é flex Eu achei que fosse Tá Sabe o que eu queria ver? Tem Eu queria ver aqui Uma coisa Olha Esse aqui Por exemplo Eu acho que faz todo sentido Que você falou Matheus Obrigadão Eu acho que você Deu um boom Agora na minha mente Ele conta As linhas Literalmente As colunas É isso mesmo Porque se a gente Olhar aqui No CSS Da página Tá vendo aqui A linha 1 A linha 2 A linha 3 A linha 4 5 6 7 E 8 São 8 linhas E 5 colunas Não sei Não sei se vocês Conheciam Essa função Do É muito Mas Ajuda Bastante Mas eu acho Que é isso aí Então Que ele vai Começar a contar A partir da Primeira Linha Eu acho Aqui Vamos testar Aqui Agora 7 colunas E 8 linhas Aquele site Deu para demonstrar Bem Deixa eu mandar Para vocês Para vocês Testarem Aqui tem vários Exemplos De sites Olha isso aqui Que legal Tá bem Separadinho Mas Esse não Tá separando Não Aí eu Faze Vamos ver Esse aqui Tá usando Flex Também Às vezes Os sites Mudaram Só aquele lá Que Ficou A mesma Coisa Está em Grid Também Seis 1,2,3,4 É isso aí Só tem que lembrar Disso Tipo assim Na hora Que for Então Vamos lá Esse aqui Grid Grid Column Start Aqui vai Iniciar No 2 Ah, peraí, peraí, peraí Não li Esse aqui Esse aqui Eu vou usar Grid Area 1,1 Tá, então vai ser 2,6 1,2,3,4 1,2,3,4 Não Aceita Aceita Quatro Valores Separados Ah, tá Row Start Ah, tá Começa Então Com a Linha Então Ele inicia No 2 Ele inicia No Row Start No 2 No 3 1,2 Seria o 2 Mesmo, né Oh, meu Deus Row É linha Boom Column 2 E aí Onde vai acabar A linha Que vai ser No 6 4 O que que eu errei? Row Start Row É linha Então Ele inicia Na linha 1 Na linha Column Start Ele inicia Na coluna 2 Row End Eu acho Que tá Errado Agora Agora Eu buguei Forte Vamos lá Row Rows Start Call Row start Deixa eu ver 3, 6, só pra pôr o exemplo ali De como ele vai ficar Então esse aqui é onde vai terminar A coluna, esse aqui é onde vai terminar A linha Certo E aqui vai ser no 2 Salve João Alexandre Não, é isso aqui mesmo Ele tá iniciando na linha 1 Start na linha 1 E aqui ele tá iniciando Na coluna 2 E aqui ele tá terminando Na linha 4 E na coluna 6 É isso Nossa Que tal múltiplos itens Você pode sobrepor Polos sem problemas O grid area pra definir uma área secundária Que cobre todas as cenouras não irrigadas Uou Não irrigadas Não irrigadas Então vamos lá O grid area Aí ele vai começar Na Linha 3 Não Na linha 2 Aí a coluna A coluna vai ser a 3 Certo? Aí vai terminar Na 4 1, 2, 3, 4 Na 4 1, 2, 3, 4 5 Na 5 Na 5 Na 5 E ele vai até As 6 Nossa Tô ficando fera Em Ô Matheus Muito obrigado Você explodiu minha mente Assim fazendo contar As linhas Eu tava contando Por exemplo Eu tava contando Os quadrados Entendeu? Eu tava contando Esse quadrado aqui Esse quadrado Como se fossem azulejos Imagina Mas não Você literalmente Você tem que contar Tipo Como se fossem As bordas E aí agora Faz todo sentido De repente CSS grid Faz todo sentido Assim Vamos lá Faltam 10 níveis 10 níveis Se um item Tá grade Não é Explicitamente Ô Rapidão Falando nisso Ontem eu tava fazendo Flexbox Né E aí eu vi um erro De português E logo Quando eu acabei De fazer o desafio Tudo Eu abri a PR Lá no No repositório Do cara Né Que criou Ele foi muito rápido Hoje mesmo Ele já aceitou Ai Onde que eu vejo Your profile Aqui ó Flexbox Flexbox Frog E hoje mesmo Ele já aceitou A PR Sucesso Corrigiu uma palavrinha Lá Que tava errado Tava escrito Exemplo Exemplo E aí deu certo Legal Contribuir com essas Coisas Parece bobinho Mas ajuda Quem for treinar Viver Acompanhar Muito legal Só compartilhando Aí Pra É um jeito de contribuir Com open source Também Agora Agora Vamos focar Aqui De novo Se o item da grade Não é explicadamente Colocado Eles são colocados Automaticamente De acordo Com a Ordem No código Fonte A gente pode Mudar isso Usando a Propriedade Order Que é uma Das vantagens Das grades Ao invés De layouts Baseado Em tabelas Por padrão Todos os itens Da grade Tem um order De zero Mas isso pode ser Definido para qualquer Valor Positivo Negativo Similar Aos Index Nesse momento Os senhores Da coluna Estão sendo Envenenadas Ah Beleza Isso aqui Tinha no Joguinho do Flexbox Também Ontem E um cara Me deu um exemplo Como se Eu tivesse Uma fila Por exemplo De supermercado E uma velhinha Uma senhora Quisesse Passar na minha Frente Eu só Tomaria O lugar Dela Por exemplo Então aqui O order Todos Tem Zero Certo E aí Vamos supor Que eu coloque Dois O vídeo Do micão Que você Lembrei De lá Esse site É muito bom Queria ter conhecido Ele antes Sim Muito top Eu separei Outros Aqui Tá Eu vou Deixa eu ver Se eu copiar Tudo Eu consigo mandar Para vocês Todos Aqui Não Não Na área Para a gente Estudar Hoje Eu assisti Eu assisti Esse vídeo Eu fiz Do CSS Grid E do Não lembro Eu criei até o repositório Lá no meu Só que Tipo Hoje Fez muito mais sentido Do dia Que eu assisti O vídeo Preciso ser sincero Com É porque é praticando Né Então Totalmente diferente Assim quando você Aqui ó Desvendando CSS Grid Eu fiz As anotações Tudo Só que É isso Aí Dois meses A gente Tipo Esquece Assim Totalmente Né Nossa Nem parece Que faz Tudo Isso Já Nossa De primeira Assim Order Dois Deixa eu Só ver Onde Estava Ele Ele Estava Aqui E aí Eu deixei Por exemplo Ele tá aqui Aí Eu passei Dois Da minha Frente Então Ele foi Parar Aqui Entendeu Mais ou Menos Isso Aqui A mesma Coisa Com Order Só que Aqui Ele Vai Só que Agora Na grade Né Então Aqui Vai ser Um Order Um Não Não Ah Tá Ele tá Pegando É Ah Tá Aqui Vai ser Menos Um Uou Aí Até Esse Ponto Você Já Teve Sua Orta Com Uma Criagem Definida Com Cinco Colunas Cada Uma Com 20% Da Largura Total E As Cinco Linhas Cada Um Também 20% Isso É Feito Com As Regras Beleza Cada Regra Tem Cinco Valores Criam Cinco Colunas Tem 20% Mas Você Pode Definir Grigid Template Roles 50% Coluns 50% Nossa Peraí Vamos Lá Largura Total Então Total Ele Vai Ocupar O Total Da Tela Como Se Fosse Isso Ele Vai Dividir A Tela Em 2 50 50 Seria Isso Pelo Que Eu Entendi Grid Template Coluns Com A Função Repeat Repeat 12.5% Repeat Ah tá Repeat É 8 2 2 Não seria Assim O que 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 8 É Uma Função Tem Que Ficar Junto É Isso Aí Eita Agora Mostra Essas Medidas Grid Template Colo 100 Pixel 3 M Não Entendi Crent Template Columns 100 Pixel 3 M Esse Eu Não Entendi O que Tem Que Fazer Não Ele Vai Ocupar 100 Pixels Então Ele Vai Ocupar Todo O Espaço Não Aceita Apenas Valores Em Porcentagem Mas Também Aceita Unidades De Medidas Com Pixels E Remes Você Pode Incluir Mostrar Diferentes Unidades De Juntos Aqui Defina Três Colunas Três Três colunas Tira 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 Vê Vê Se No caso Eu tenho Que Falar Que Três Colunas Também Sem Pixels Três Três M Quarenta Porcento Não Sei Se é Pra Usar Tudo Se é Pra Fazer O Repeat Ah Deu Boa Valeu Era Isso Mesmo Só Vê Se Esqueci Quanto Que Vale Um Um E Tá Beleza Vou até Deixar Isso Aqui Aberto Pra Se Precisar De Alguma Coisa Ah Fração É Mais Simples Boa Noite Beleza Amai O DW Toledo Passou Por Aqui Fez Uma É Fez Um Gank De Cinquenta Pessoas Nossa Foi Muito Top Vamos Lá Esse Aqui Eu vi Só um Poco Da Live Dele Ontem Eu ainda Fiquei Lá Na Live Um Poco Até Vocês Dei Boa Noite Lá Depois Até Na Hora Que Vocês Começaram A Falar De São Paulo Tudo Mais Aí Depois Eu saí Tá Ficando Legal A página Lá Que Tá Construindo Parabéns Na hora Que você Foi Começar Mexendo Figma Pra Fazer As Imagens Lá Eu Peguei E Saí Da Live Que Já Tava Tarde Né E Tá Tá Mexendo Com Podcast Pra Ficar Minimais Desse No Celular Uou Aí Sim Deixa eu Ver Esse aqui A gente Desenvolveu Nossa Ficou top Caramba Que Da Perfeito Vamos lá Tamo Acabando Ah Nem me Fala Eu tô Sofrendo Com isso Aqui Que deve Ser Baba Pra Vocês Tão Me Matando Que Tem Nesses Desafios Bobinhos Aqui Que Não É Nada Bobinho Não Tá Aqui Então Vai Ser Criei Duas colunas Se é Pra Criar Duas Colunas Então Grid Template Columns 2fr 2fr É Isso Não Não É Isso Não Achei Que Fosse Esse Aqui É Um Joguinho De CSS Grid São 28 Níveis Eu Tô No 23 É Legal Então Vamos lá Aqui as ervas Ocupam Um Sexto De Sua Primeira Linha E as Cenouras Cinco Seis Cinco De Seis Beleza Crie duas Colunas Com Essa Argura Duas Colunas Duas Colunas Não Tô Entendendo Se Dois Elementos Estão Definidos Para 1fr 3fr O espaço Não Eu Acho Que 1fr E Depois 4fr Caramba Não Sei Aqui Eu Entendi Isso Também Que Teria Que Separar Uma Para Ele E O Restante Tipo Vai Porque É Um De Seis Né Tem Como Se Float Por Existe Isso Um E-mail Por Exemplo Posso Falar Ou Não Existe Isso Foi no chute Esse foi no chute 0.8 Deu Boa Deu Boa Grid Template Columns Aqui Eu Vou Ter Que As Cenórias Formam Uma Coluna De 50 Pixels Na Esquerda 50 Pixels Na Direita Com Grid Template Columns Fr Para Fazer Mais Três Colunas Que Sobrando No Meio Tá Então Ocupa 50 Na Direita 50 Na Esquerda Então Eu Tenho Que Fazer No Meio Se Eu Colocar Um Fr Aqui Por Exemplo Deixa Eu Ver Uma Coisa Aqui Pera Aí Crie Essas Duas Colunas Nossa Agora Eu Tem Que Pegar Só O Meio Então Eu Teria Que De Tividir Em Três Né Três Fr E Aí Eu Como É Que Agora Eu Pego Só O Meio Dela Não Tô Sabendo Esse Aqui Não 2.5 É Posso Usar Três Na Verdade Dividir Em Três Eu Pensei Vamos Tentar 2.5 Fr 5 5 Não Não Deu Certo Não Vamos lá Aqui as cenouras formam Uma coluna de 50 pixels na esquerda E as ervas daninhas Uma coluna de 50 pixels na direita E os F Tá, então Eu acho que não Aqui eu acho que eu tenho que usar a propriedade É Não Ele tá dizendo que eu tenho que usar o FR 0.5 FR 1 FR 1 FR Varre-lhe quanto? Vamos ver 33% da largura total da grid 33% Meu Deus, isso que falta 4 ainda, hein? Agora enroscou legal Vamos lá Eu acho que você Cria 50 pixels Sof não o grid template com e aí então eu fiz ó Vamos lá. Os 50 pixels menos. Já temos alguma coisa a mais, né? Então, é isso aqui, galera, mesmo. Eu acho que é só questão agora de ajeitar aqui. Repeat 3.1.FM. Tá. Caramba. Developer mandou a braba ali, hein? Nossa, valeu, valeu os nossos. Verdade. Agora faz sentido. É que a resposta é fácil, né? Mas valeu. Nossa, realmente. Tinha que... São... Agora eu vou entender melhor, né? São seis. São seis... Eram seis colunas, né? Seis colunas. A esquerda e a direita valia só 50. Então, sobraria... As outras três. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né? Contando as linhas, né? Contando as linhas aqui, ó. Com uma aqui, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis. Então, isso aqui vale dois. Isso aqui vale dois. Sobraria... Né? Um, dois, três, quatro. Na verdade... É, não adianta. Tem que contar pelas linhas, né? Eu acho que é o jeito mais fácil, assim. Igual o Matheus... Entendi, entendi o FR, sim. Entendi. Valeu, zaço. Vamos pro level 25. 75 vendo lá de esquerdo. Vamos ver aqui agora. Template. Columns. Agora vamos ver. Da esquerda, eu tenho 75. Aqui é a mesma coisa, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não dá pra enxergar aqui só as... Ixi, acabou aqui. Tem um restinho. Foi o último gole. Do energético. É, são seis, né? Eu acho que continuou seis igual. Então, vamos lá. Primeiro, ele já fala que é 75, né? Então, 75 pixels, o primeiro. E aqui, eu acho que eu também vou ter que usar o repeat. Vai ser... Não, 75 foi muito, né? Ah, foi mal. Aí, o cara não é inscrito, aí pega a Ed mesmo. É, o enunciado aqui, ó. Agora, há uma coluna de 75 pixels de ervas daninhas no lado esquerdo da sua horta. É, três quintos do espaço remanescente está crescendo cenouras, enquanto dois quintos tem sido evadido por ervas daninhas. Não sei se dá pra enxergar aí certinho o enunciado. Tentei seguir o mesmo princípio, mas eu acho que não vai dar, não. Então, peraí, deixa eu entender o que que tá rolando aqui. Esse aqui, ele é bem curtinho, não é... O do meio, eu tenho que pegar três. É, eu tinha feito esse aqui, né? Só que ele fala que é 75 pixels do lado esquerdo. Que tá ocupando... Só que eu não tô sabendo quantos pixels eu coloco. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tinha aberto aqui... Acho que isso dá pra fazer sem repeat. Ali deu certo. Aqui é 75, aqui bateu. Só esse aqui que eu não tô sabendo quanto que é. É menos, é 20... Não. Quanto mais... Mais pixels, menos ele vai ocupar. Caramba! Esse aqui eu buguei legal. Eu tava tentando fazer em pixels, né? Aqui eu já defini que era 75 que ele passou aqui no enunciado. Aqui, 3fr. Agora eu acho que eu entendi. Agora eu acho que cravou. Certinho. Vamos ver de novo. Aí, xa. Aqui vai ter que usar os dois, hein? Não, pera. Aqui vai ser o mesmo esquema, só que vai ser com rows agora. Tá. Tá, acho que ficou mais claro agora. Esse vai ser sem ajuda, exatamente. Tá. Não, peraí. Grid template rows para ligar todas as sortas, menos os 50% de nós que a água está definida para ligar. Só quinta linha, então você precisa ligar cinco linhas no total. Imagine que a nomenclatura 3fr, 2fr é equivalente a 3n, 2n. Tá. Tá. É o tanto de coisa que vai ocupar, né? Tipo assim, o que sobrou, o que vai ocupar. Mais ou menos isso, assim, que eu quero dizer. Então, aqui, é como se tivesse sobrado. Eu tenho que dividir ele, né? Esse número, esse fr é como se fosse a divisão de todos eles, por exemplo. E aí eu informo quantos que eu vou ocupar dessa divisão. Mais ou menos isso. Sei lá. É a divisão do espaço total, é. E aí eu informo com as frações o tanto que eu vou ocupar desse espaço total. Então, aqui, ele já tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas iguais, né? Aqui já mostra e ele está ocupando cinco de seis. E aí, o que que eu pensei aqui? Não dá negativo? Esse aqui, eu buguei legal. Deixa eu voltar aqui. Essa eu não entendi se eu vou ter que utilizar ou não o Pixels. Porque ele já está partindo daqui, né? Ele vai partir daqui para cima. Deixa eu ver se eu não entendi se eu não entendi se eu não entendi se eu não entendi. Tá. Repeat. Não estou entendendo por que que ele está descendo. Esse eu não entendi, legal Deixa eu ler de novo Eu vou pedir o template para irrigar toda a sua horta Menos os 50 pixels no topo Note que a água está definida para irrigar apenas a sua quinta linha Então você precisará criar Cinco linhas no total Cinco linhas Não estou manjando Não estou entendendo isso aqui Eu não entendi se é para usar O FR também funciona para linhas, não é só para colunas não Acho que no caso das linhas O primeiro é de baixo Não entendi, Jorge O que você queria dizer? Não entendi, Jorge Tá O que eu tava fazendo Por exemplo Tipo isso Se eu fiz isso Caramba Esse aqui me lascou É, então Deixa eu ver 1fr aqui Funciona o valor negativo 50 pixels Só tem que subir Vamos voltar aqui Pra ver os Os outros Que vai ser a mesma ideia Da coluna, eu acho Mesma coisa Só que tá em linhas Em vez de colunas Só tem que olhar De uma forma diferente Diferente Se eu preciso criar Cinco linhas Estudamentos estão definidos Para 1fr e 3 mil reais Caramba, esse aqui Travou legal Não sei nem por onde ir Assim Tô perdido A única forma Que eu tinha pensado Era com o repeat E aí fazer Ele repetir 5 vezes Que são 5 linhas Uma fração de 5 Mas não dá Tá, o primeiro Tem que ser 50 pixels Isso mesmo Isso mesmo Segura de mim, não é A gente já gostaria ele desce deixa eu ver uma coisa 1,2,3,4,4,6... cada coluna ocupa vinte por cento a gente tem que tiver os cinquenta por cento cinquenta pixels o cara eu vou ter que dar uma pesquisada nesse aqui eu não tô sabendo o carden level 26 E aí 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 Boa noite, Lucas. Beleza? Você descobriu, Ramai? E aí, Lucas? Beleza? Eu tô fazendo desafio aqui, tô fazendo, treinando, na verdade, CSS Grid com esse joguinho aqui. São 28 níveis. Acabamos de passar para o 27 com a ajuda do Ramai. Que também não fez sentido nenhum para mim isso aqui. 50 pixels. Aí, 0, 0, 0. Claro. Mas você viu? Eu também não entendi. Você viu o pessoal reclamando aqui desse level, ó? E aqui o cara explica, ó. Mas aí, você achou essa resposta? Ou você conseguiu testando aí alguma coisa? Hum, esse aqui faz mais sentido. Vamos ver. Se esse aqui vai dar certo também. Ele não deixa colar. Repeat 4, 10 pixels, 1fm. Nossa. Testando, testando. Nossa. Repeat 4 vezes. 4, 12.5, 1fm. 4, 12.5, 1fm. Create template rows. Vamos ver. Create template rows. Repeat. Repeat 4, 12.5. Era isso? Pixels. Vamos ver. Cara, é brabo também aqui, hein? Mas esse aqui ficou mais fácil de entender, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Beleza. Vamos para esse próximo nível. Esse bugou forte. Grid template. É uma propriedade curta que combina o rows e o columns. Grid template 50, 50. Ele vai criar uma grade com duas linhas. 50%. Grid template rows. Tá, então primeiro ele usa o rows, que são as linhas, e depois o colunas. Beleza. Então aqui vai ser 50%, né? Eu acho. Eu acho. Vamos testar isso aqui, para ver o que que dá. Tá, ali ele vai ser 200 pixels mesmo, e aqui vai ser... Aqui eu coloquei 50, 50, 50, vai ser 50, 70, 70, 70. 60. 60, 60. Meu Deus. Sua ordem está parecendo ótima. Aqui você tem 50 pixels no rodapé, e o resto preenchido com cenoura. Infelizmente 20%, se não, eles foram danificados com a... utiliza. Aqui praticamente tem que usar tudo que foi aprendido, né? Vamos lá. Será que com o grid template também vai dar certo, esse? Template. Vamos por 95%, 95%, só para ver o que que vai dar aqui. 200 pixels, só para ver como vai ficar. Não, mas aqui eu tenho que ser tudo, né? Tenho que comprar, por exemplo, 100%. Fiz o inverso, tem que fazer o inverso. Não sei se pode usar valor negativo aqui. O grid template, deixa eu voltar aqui para entender melhor. Então, vamos lá. Canplay 2 rows. Está começando de cima. Está começando. Está começando. Está começando. Está começando. Está começando mesmo. Não sei como é que faz. 50 pixels no rodapê. Está começando. 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 Do primeiro. Deixa eu pensar. Está começando. 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 para entender. está começando. está começando. nós. 1 f 50 pixels. 2080 Isso Ah tá, de uma coluna Ele tá pegando 50 pixels E depois ele pega 20% E depois 80 Ah, esse aqui eu completei tudo Ontem, se eu soubesse, eu tinha feito por aqui Não sabia que aqui tinha Aqui tem um monte de joguinho, então Nossa, peraí Não conhecia aquele ali Como eu completei Tudo esse ontem, eu só vou replicar ali Pra ganhar os pontos Esse aqui eu fiz ontem Não vou fazer tudo de novo Já tá tudo pronto Eu acho que ele fica guardado Na memória aqui do navegador Então Bora fazer assim Opa É o 5 Tô colando errado Agora o 6 7 7 Nossa, legal Então se ali tem vários Aí eu vou treinando por ali Já curti Já curti O 10 10 É um site que reúne todos Ou vai lá Valeu Ramai pela ajuda E brigadão Boa noite Boa noite Bom descanso Boa noite 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 Valeu pelo follow aí, João Vitor. Tá chegando agora, eu só tô repassando o que eu fiz ontem, tem um site que reúne tudo aqui, eu não sabia, muito legal, esse CodePip reúne todos os joguinhos de CSS, acabamos de fazer o CSS Grid, e esse aqui eu tinha feito ontem diretamente do site do Flexbox Frog. E esse site aqui reúne tudo, muito legal, e aí ganha ponto com isso, então eu tô passando tudo que eu fiz pra cá, pra reunir tudo num lugar só. E aí Vamos ver, aqui ó, e aí ele tem alguns outros aqui, aí a gente vai fazendo, vou até salvar esse site agora, aqui no GameCSS, vamos ver aqui. Ah, esse é de JavaScript, legal, não conhecia esse site, muito bacana. Tem o de HTML, olha que legal, muito top, muito top de treinar. Então, pelo que eu tô vendo aqui, tem alguns que são pagos, tipo esse Flexbox Frog, tem o Pro, mas eu acho que a maioria é gratuito aqui. Não sei te dizer, não sei te dizer, é o Pro, vou tentar iniciar um aqui. Ah, realmente. Vamos ver aqui, desses que sobraram, quais são... Tá bloqueado, bloqueado, bloqueado. Em breve. Puts. Ah, pelo menos fiz dois. É pago, é pago, ó. É uma assinatura. Mensal, anual e o vitalício, né? Mas você tá doido. Dólares. Então, deixa quieto esse aqui, pelo menos eu repassei aqui o que eu tinha feito ontem. Mas aí temos mais dois joguinhos aqui pra fazer nos próximos dias de live. Que é esse. Trinta e dois níveis. E mais esses aqui. Esses aqui são grátis. É isso aí, galera. Mais um desafio concluído. É, esse foi tenso. Esse do grid foi tenso. Algumas horas eu fiquei bugadaço. Mas deu certo. Eu vou indo nessa aí. Vou fazer uma raid aqui pra alguém. Vamos ver quem está online. Na Twitch. Você sabe dizer se no último módulo de Ignite Reaction? Hum, não sei te dizer. Mas amanhã eu posso confirmar. E aí você me chama lá no Discord. Meu usuário é biru biru biru. Me chama lá que aí eu... Que eu confirmo pra você. Me manda essa pergunta lá no Discord, fazendo um favor. Só pra eu não esquecer. Que aí amanhã eu já vejo com o Diego. Beleza, tranquilo. Tamo junto. Eu vou fazer uma raid aqui pra alguém. Deixa eu ver quem que está. E aí E aí Deixa eu fazer para o Marcel Campos. O que vocês acham? O que vocês acham? Vamos ver quem está aqui. Interessante. Ao vivo. Procurar ciência e tecnologia. Estude comigo. Estou tentando ser um programador melhor. Vai para o Japapito então. A Rage. Rage. Então galera eu vou indo nessa e vou fazer a Rage aqui para ele. Quem estiver aí deixa um salve lá para ele só para fortalecer. Beleza? Você retorna a menos um, se for positivo é mais um e se for igual a zero você retorna a zero. Já iniciei a Rage aqui. Falou galera. Depois tem mais, mais tarde. Obrigado. Você estoura a memória. Falou. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí.